A exposição de Leonardo da Vinci tem uma surpresa muito interessante, que é, portanto, ela traz-nos uma série de máquinas que nos foram oferecidas em 1972 pela IBM, complementada por desenhos do Leonardo da Vinci e as peças figuradas nesses desenhos, e essas é que é, peças físicas reais figuradas nestes desenhos ilustrativos, isso é que é novo, portanto, foi montado especificamente para esta exposição e pensamos que vai ser um grande sucesso enquadrado naturalmente nas celebrações dos 730 anos da Universidade de Coimbra. E foi o que o Museu da Ciência, juntamente com o Exploratório Centro de Ciência e Livra, fizeram em conjunto revisitar esta exposição, dar um grafismo mais moderno, mais atual, apresentar estas máquinas, mas também fazer um cruzamento entre alguns dos desenhos do Leonardo da Vinci e peças reais, uma excelente colaboração que temos com a Faculdade de Medicina e com o Instituto de Anatomia Patológica. Vamos ter, por exemplo, objetos reais semelhantes àqueles que Leonardo da Vinci desenhou clandestinamente no século XVI.